Duro não é ser tratado por Deus, duro é ser tratado pela vida, pelo mundo, pelos ímpios, pelas consequências erradas. As mãos do Senhor, elas vêm para nos conduzir a um caminho estreito que gera a vida. Nos arrancar de um caminho largo que causa perdição. É muito bom poder ser tratado por esse Deus, porque Ele faz com amor, Ele trata porque Ele ama.